Olha, a comunidade católica do Barro Duro quer um presente de Natal, andar pelo bairro sem encontrar uma montanha de lixo que cresce cada vez mais. Olha só, vamos acompanhar a reportagem porque ninguém merece passar por isso. A reportagem é da Beatriz Lacerda. A gente está falando aqui da rua Ceará, no Barro Duro, bem da frente da capela Nossa Senhora de Fátima. Bem aqui atrás de mim, que é cuidado por essas moradoras aqui da comunidade de Fátima que recebeu esse nome graças à capela. Mas fica aqui na rua Ceará, no Barro Duro, e são elas que cuidam desse espaço aqui onde toda a comunidade usufrui de momentos muito bons. Momentos de fé, de positividade, de oração. Uma vez por semana tem uma missa campal bem aqui na frente da capela. Inclusive um espaço novo que foi comprado agora há pouco só para realizar atividades religiosas aqui no bairro. momento muito bom. Porém, está ficando difícil continuar com essas atividades agradáveis por aqui. É que olha só o lixo que está amontoado bem ao lado da capela de Nossa Senhora de Fátima. É uma metralha, uma montanha de metralha que está se acumulando aí há um ano e meio. Os moradores convivem com esse problema, desapontados, claro. Já tentaram intervir. Quando as pessoas vêm aqui jogar essa metralha, as moradoras reclamam. Só que chegou num ponto insustentável, porque agora está atraindo insetos, animais peçonhentos e o odor está ficando grande aqui também. Não é isso, dona Flora? A senhora não sabe mais o que fazer para que venham aqui limpar esse lixo do lado da capela. Sim, por isso eu estou apelando para a TV Pajussara, onde graças a Deus em outro momento fui atendida e sei que é uma emissora de responsabilidade. Então, nesse momento, nós estamos enfrentando essa dificuldade já citada por você nesse momento, mas acrescentando que nós queremos e sonhamos que até o Natal tudo isso esteja limpo e organizado. Porque todo mundo gosta da missa natalina, né? E estamos desenvolvendo nossos trabalhos do jeito que dá para fazer. Agora a gente vai conversar aqui com dona Creus, essa outra moradora, que vai reclamar também do Papa Metralha. É, porque tem esse entulho ao lado da capela, mas também até o Papa Metralha daqui tem época que fica transbordando de lixo, né? Não dá para ver a missa desse jeito com um fedor muito grande. Sim, é. Sobre temos a metralha mesmo também, sobre isso aí também. Fica um cheiro ruim aqui? Fica um cheiro ruim, fica assim. Tem dia que não cabe mais uma sacola de lixo? É, fica até pelo chão. Cheio ali o chão, cheio. Como é que vocês fazem aqui? Tem quantas cadeiras aqui na frente, o pessoal fica perto do lixo? É, a gente bota... tem 100 cadeiras, mas quando chega bastante gente, né? A gente bota as 100. Agora eu vou continuar falando dos problemas aqui, que não se resumem somente ao lixo e à metralha. É que, olha só, a gente está aqui na Rua Ceará com a travessa Bom Destino, que é essa travessa bem aqui ao meu lado. E na esquina tem algumas manilhas. Estão vendo aí essas manilhas? Essas manilhas aí, de acordo com os moradores, estão há muitos anos. Elas foram trazidas para completar uma obra de drenagem das águas pluviais. Não é isso, dona Flora? Ela está aqui e vai me explicar. Vem aqui, dona Flora, por favor. Onde é que essas manilhas deveriam ter sido instaladas? Olha, aqui nós temos esses degraus, certo? E foram colocadas seis manilhas. E ficou em reserva, por o trabalho ficar totalmente parado e esquecido, da continuidade do trabalho dessas águas pluviais. Então, a gente precisa muito que essas manilhas sejam colocadas novamente, completando o trabalho, porque o trabalho ficou inacabado. E nós precisamos ver tudo isso, porque depois da retirada dos entulhos, a pretensão nossa é fazer o nivelamento do terreno com a capela. E aí a água pluvial aqui teria para onde escorrer melhor, né? Como é que fica aqui quando chove muito? Quando chove muito, a maioria escorre para cá, né? Para esse lado baixo. Pega esses degraus e vai embora. Porque aqui, esse pedaço da rua Ceará, ele tem conexão através de um escadão, que fica logo ali na outra rua, para o Novo Mundo, o bairro do Novo Mundo. E aí essa rede pluvial vai atender também o pessoal de lá. Só que ficou a obra, eu repito, inacabada. De um lado, esse container aqui, que recolhe o lixo dos moradores aqui dessa comunidade. O caminhão do lixo passa segunda, quarta e sexta. Nem é todo dia. Então você imagina várias casas por aqui, só tem esse container para colocar lixo. Tem hora que transborda, fica um cheiro insuportável. Bem na frente do Papa Metralha, a gente tem aqui os entulhos da rua. Aqui o pessoal vem jogar sofá, até cama boxe de casal. Já foi jogada por aqui. Os moradores que tiveram que se virar para tirar, porque estava um absurdo. Portanto, fica o pedido das moradoras aqui, dessa comunidade, com a unidade de Nossa Senhora de Fátima e dos membros aqui da capela, para que toda essa metralha seja retirada o quanto antes. Porque elas querem fazer uma missa digna no Natal. Aqui ficam mais de 100 cadeiras nesse espaço. E claro, vai ser uma noite muito bonita e sem lixo, né? Por favor. Porque essa metralha aí está atraindo rato, escorpião e barata. Não dá para conviver com isso, né? Do Barro Duro, Beatriz Lacerda. Pois é, será que até o Natal os sonhos dessa comunidade serão realizados? Que é tão mínimo, né? Simples, né? Em nota, a SUS informou que vai enviar uma equipe de fiscalização para verificar quem é o proprietário dessa área ali. Me parece que é uma área pública, inclusive. Estão fazendo um serviço, pararam o serviço de águas pluviais, enfim. Para que seja feita também a limpeza do local. Sobre as manilhas, nós não conseguimos resposta da Seminfra até agora. Se é de fato da Prefeitura, enfim, de quem é esse material aí que foi esquecido por lá. O espaço, claro, sempre, né? Segue aberto.